A gente abre espaço agora na nossa apresentação Pra gente também gravar um pouquinho de marcante pra galera, viu gente? Porque aos mais baixados da internet E esse aqui é na Vila Turuí! O amigo Topete Famelaro! Os pilantas também da Vila! Todo mundo gozinha! Foi como um ano e um segundo Seus olhos negros, luz no escuro E um sorriso à flor da pele Oh, 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 a flor da pele Oh, 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 a flor da pele E em você o meu mundo Imaginei pra sempre ser tua E uma maneira de te ter A nossa matriarca, Joana Daqui a pouquinho eu vou dançar com ela, viu? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho O quê? O Vinícius Siqueira, o Anderson de Jesus E o Alanceiro do Turuí, meu irmão! Agora é a subarcante, vamos lá! É, 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 é Desde então sou infeliz Vou embora, amor, me deixa só E eu nunca vou gostar Vai pro site Melo de Brasil, Melo de Pará! O canal Master C10 no YouTube E nas tempestades me acalmar E és um sonho de prazer E Joana Pontes E a família do Batão no Trabalho Vai estar de volta agora em julho O nosso bar E toda noite me acalmar Família do Sábado e do Relatino Você é a primeira mão Eu te chamo O Amazon também, Jesus Eu sou o Tamante Kel Ilza Gomes E a Daniela Marlon Eu sou o Tamante Kel Bora, girar as vagas E aí, família! Uma mais uma! A história O meu amigo Alex Pereira Também daqui em Tuduí Todo mundo reunindo com a gente Alô Alex É Mário Nessa hora que a gente bebe mais É do Tempo Bom Cabeludo Pra gente curtir Fazer nesse CD Com você Meu grande Feliz Sou feliz Feliz estou Um ameço também de Jesus Alô, Alô Cadê o André? Ele vai se lembrar do tempo Dos sinceros Da vina dos cabanas Meu amor Chego das margantes Só as margantes Pra vocês Essa sequência não pode faltar hoje No CD, né gente? Olha o coração agora, vai Só vocês Pra se falar de amor Tempo Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo, tudo, tudo Tudo que eu quero é me refazer Quando o parcerio gostosinho Eu não me vejo mais Me entregando Bora meu pirata Cafézinho Parceria fechada com o maestro DJ Valdo Alves O jogo das marcantes O jogo das marcantes ali Da balunas marcantes Quando voltou a Cacinha Outro amor Tá pra virar numa golada Desse jeito Evaldo Eu quero o teu amor Todo, todo, todo Todo só pra mim Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver assim Só falta você No meu coração Gabriel Mix Onde eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil Um dia eu vou ter uma vinheta dela Viver assim Assim desse jeito, vai Seja onde for Você está junto a mim Sempre é cada instante Um abraço também, meu amigo Por favor, não me trate assim Pequenês O canão lá no laranja Ó, é igual Onde eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil Viver Viver assim Bora, Sérgio Bora, bebê, Sérgio Só falta você No meu coração Olha o coração Volta, eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil Viver assim Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra Talanzinho também, feminina sem miséria E a sua primeira dama, Natália Eu acho que ela está afim E as marcantes Vai, vai Bora, Domo Bora, Domo Quando ele fala de amor Sei que ela vai se amarrar Tem um cara simples como eu Ela com certeza vai se ligar Que tempo bom o Júnior Brasil É nessa hora que o cara puxa aquela Aquela primeira dama E vem aí coxina assim com o Valdo Acho marcante que não sei Pelo jeito do seu gengão Pelo jeito do seu gengado Ela gosta de pagode E o pirata da vila Deve estar percebendo Eu gosto de pregas aqui na lumbada Próximo sábado O próximo sábado tem o maestro Valdo Alves Em Bujaru Pela primeira vez fazendo a festa pra galera E vai ser show Quem sabe canta? Meu amor, venha pra cá Deixa de bombar Dá o gole na cerveja Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem Toma, toma, toma E agora? Fala Alonzinho O Alonzinho representando Tem que estar no CD de hoje, hein? Olha aí o Mário O cara fala pra ela assim E ela fala pra ele Sou Sou louca por ti E aquele desejo Meu desejo é você Nunca te esqueci E o cafezinho aqui, meu irmão Não adianta mentir Enganar o coração É poema o nome da música, viu? Mais que eu quiser Eu vou tocar essa sequência A nossa matriarca pediu também Só não vai chorar É Tocando pra nós Muita calma nessa Tô furadão do som E o primeiro amor Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir O Valdo toca pra mim O Furadão do som Três, dois, um Quando escutar vai lembrar, não vai? Vai, Evaldo, Duque e Golden Evaldo, o homem que comanda Duque e Golden Na Ilha do Amor Aqui do meu lado, meu irmão É só pedrada Prepara o capacete Prepara o capacete Você que veio de moto Que tá com o capacete aí Coloca na cabeça E agora é só pedrada Meu irmão Bora se ligar Guerreirão Uma melhor que a outra Vai, gente Eu duvido você não tomar uma agora É marcante Deixa comigo Aí, Valera Valdo Alves Tá, meu bem Canta vocês, vai Se apaixonou, não foi? Me apaixonei no teu O meu parceiro e une também O Vinicius Família aqui do Turuí com a gente Que você, só você É meu grande amor Esperei você Esperei Os amigos da Helena São Felipe Tá todo mundo reunido ali, ó Você não Garante Fazendina Tá tomando todas e todas, né, Valera Com uma triste solidão Quem sabe canta aí, Valera Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo As minhas paixões É foguete, não tem ré, Valera É o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Mais bem, não Ah, isso aí, Júnior Toma marcante Toma, toma Aí, Turuí Então, onde estava? Lá vai mais uma Volte, meu amor Sempre te amei Vou te amar O Elton Moe também Vez, eu vou O Gai, tá furiou Sofrendo por você, meu bem Não vá Só vocês, vai O Lucas Bruto Também, o Renan Sensual Os amigos do Mare Divina Cabrinha Estou aqui com a gente Tão sozinha Preciso te amar Maldo Alves Eu do Promote Vou pelas festas Pega do Pibu Bom, gente Vou te contar Eu do Promote Só você Respeitado Do Inamati Na batida Na batida Na batida Vocês são demais As melhores As principais E o maestro Vai tocando Vai tocando O Daniel Despeitado Da Vila Cabrecha Agora foi, Mário Eu sei que foi Na ferida, meu irmão Pra quem gosta O Homem do Caldo Ele preparou o especial O Dai Ele acordou Três horas da madrugada Pra preparar É Mário Manda uma doce pra cá, Mário Essa música é muito top Uma das músicas mais bonitas Que tem Nas margantes Essa aqui Pode oferecer pra ela Que ela nunca vai esquecer De ti Não resisto ao teu amor O teu jeito me conquistou Tudo que eu mais quero É ser feliz Você Pode oferecer pra mim Você quer escutar mais uma? Vou tocar pra ti mais uma, Liliane O teu jeito me conquistou Tudo que eu mais quero É ser feliz Você é tudo que eu sempre quis Uma música que atravessa gerações também Louca Na batida Vou segurar aqui Tá segurado Vou achar a música aqui Essa música aqui Também é muito firme Já viram? Que limpa dessa música aqui Eu sei O que? Tudo pode Um abraço também pro camarão Moleque do Eu E aí camarão Bora beber Nosso amor Vou pedir Vou pedir Aonde? Ao céu Você Você aqui Vou ajudar No mar Feriado amanhã Feriado amanhã Pra equipe pirata da vila O Adamo Assinibar Vai tacar no Avox Dezoitão Aí de trambioca Aqui padrinho Vem aqui comigo Alô Brasil O Gabriel Mix Gabriel Regista uma foto aqui Com o Evaldo Por favor Homem da do Guigou Linainha no amor O cara que veste É o maestro Aqui barca Vamos lá Sérgio Eu duvido você não tomar uma agora Com essa música Que eu vou tocar pra você Olha se você trouxe ela Até porque Sábado é dia dos namorados Se você brigou com ela De repente Tá aquele clima Hoje você vai se redimir Oferecendo essa música Pra ela gente Olha aí Sei que estraguei tudo Foi um vaso O Ingo da Feg E do Daniel Também dos costos Está na área E aí Daniel O Ivan Tavares O Renan O Alan Tavares Todo mundo Não vai embora Quem veio de fazendinha aí Hoje quem sabe Canta Brasil Vai Um dia a gente aprenda Desculpa mas eu te amo Só sei dizer que te quero Família, bota a voz Mas não sim Olha o coração do mar Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora por favor A música é muito top Perdoa meu amor Perdoa vai Perdoa, 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 vai Perdoa por favor Júnior Brasil Bartô no trabalho Onde estamos Estou imploro Está bem empresário aqui Não jogue fora Os bons momentos que passamos Sei que estraguei tudo Foi um... É do tempo que o cara dançava o melo de coladino com ela Me perdoa Mais uma, mais uma, gente Vamos lá Um capricho Desculpa mas eu te amo Coitão Elane Silva Parabéns ao Botafogo A todos que organizaram essa festa maravilhosa Gente Hoje Hoje Eu hoje vou curtir com o meu amor Ela é minha princesinha Princesinha, esse senhor Alí que princesinha é dona do meu coração Quem quiser me namorar Ô paixão, fala pra ela Paixão Minha paixão É só você no meu caminho Sou feliz de coração Amor, meu grande amor Tudo é festa é alegria Do teu lado quando estou Eu sou... E cafezinho Como é o nome da matriarca aí, hein? Coração, meu amor Fique sabendo Você é o meu tesão Jamais eu vou... Mamãe dona amor Você longe de mim Você é o meu amor Meu início tem fim Paixão, minha paixão É só você no meu caminho Sou feliz de coração Amor, meu grande amor Dona Joana Da festa é alegria Do teu lado quando estou A dona Joana veio aqui Pediu a sequência Que tá no CD do Valdo Que toca muito na região A gente vai tocar pra ela também agora Essa sequência não pode faltar hoje também Amor, meu coração Pede só pra te amar Ficar com você, meu anjo A sequência do cafezinho Vai rolar a música dele Encontrar Se eu não te ver Vou chorar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Só cus-cus-co-o Uma vontade louca de abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando o quê? Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que... Alô, Renato Puxa ela pra dançar agora Renatinho Família Eu quero te namorar Gira no parceiro Pra um lado Pra um outro Vocês Quero encontrar você Onde? No baile da saudade Daquele jeitinho gostoso Que só você sabe Os copos esfregando E eu te procurando Pra dançar bem juntinhos Volta, volta, volta Eu te juro Que Deus tá colado com você Volta Volta Seu carinho Me beijando Me fazendo enlouquecer No baile da saudade Tô louca pra dançar Tô sempre na expectativa de ti O L do Favacha Sua equipe aqui com a gente Família da Argentina Te juro A equipe que realmente Deu um show Melhor Volta Seu carinho Me beijando Pode ficar melhor Enlouquecer Volta Não vi hoje o céu Nem o sol As nuvens e chuva Não trazem Maestro DJ Valdo Do nosso Vanguard Treme tudo Treme tudo Vanguard Agora Turuí Bora dançar E aqui no Pirata da Vila Alomário Alomário No Depósito Essa sequência As músicas Que você quase esqueceu Viu gente É Banda Megapop Show É Aí cafezinho Ó Aí tá no CD daqui de hoje pra você É Hoje Eu hoje tive um pesadelo Te levantei atento A tempo A nossa família Minipressão O Diego das Marcantes E o Newton Pai do Gabriel Uma lembrança Do tempo Que eu era criança Essa música é uma poesia É verdade E o medo Era motivo de choro Desculpa Pro abraço Consor Wagner Gusmão Produção Bora maestro Não refereça Vai Aproveita pra dançar Ah tu não dança Aproveita pra beber E aí Mário É nessa hora Que a gente vai tomando mais uma Júnior Brasil E Joana Pontes Um beijo Um olhar Um sorriso É moleque Um sonho Feito pra nós dois Lá no paraíso Você e ela No paraíso A cama Pra gente se amar E se satisfazer Gabriel Mix Cafézinho Parceria fechada Com o maestro DJ Valdo Alves Do Vanguard O olhar Um sorriso E o pirato O sonho Feito pra nós dois Lá no paraíso Quero mais A emoção A gente se amar E se satisfazer Jorge mais Em companhia Tanto tempo Tanto tempo Longe de você A saudade está doendo em mim Já tentei Juro te esquecer Por favor Por favor não diga que é o fim O vai no bom Falou do Marajó Foi no bom falo do Marajó Coladinho só você e eu Tava sendo paquetada Distribuidora paquetar comigo Ele falou que só vai depois da última Eu vou pro búfalo do Marajó Encontrar você É ver se é cinza Aquele nosso amor Prepara tudo cabeludo A gente está chegando No fazidinho a praia Eu vou pro búfalo É mais uma do Marajó Depósito Eu vou pro búfalo Dia 18 O bicho vai pegar Se é cinza Aquele nosso amor Com as dançantes Tocando pra nós Eu vou pro búfalo Do Marajó Saudoso DJ Siqueira Vamos lá Pra quem curtiu Siqueirão com Siqueira É Gabriel Puxa ela pra dançar Só que lembra gente Vai Vai no prazer Te peço que não vá Me anjoelho Altos pés Implorando amor Teu perdão Teu perdão O que fiz foi Sem pensarmos nessa vida Quem não erra Deu uma chance Que o meu coração Quem sabe canta aí ó Não sei Viver sem o teu calor Que me aquece Nas noites de frio Não posso imaginar Evaldo O homem que comanda Duke Golden Na ilha do amor Lembro da O homem daí é trampiola Conheci Em uma festa Ao som do Siqueirão O maestro mestre Evaldo Evaldo Danuk Gumbel Com o DJ Siqueira Comandar Lembro da noite Em que eu te conheci Em uma festa Ao som do Siqueirão É o pássaro Alô Marcelo Te puxa pra cá Rápido Com o DJ Siqueira Comandar Bora Siqueira Esse é o Siqueirão O pássaro de fogo Do pássaro E aí Mario Tocando a nossa canção Ele fez eu me apaixonar Esse é o Siqueirão Guarânia Negra Cibernético Também Tocando a nossa canção Ele fez eu me apaixonar Com você Os bebês gêmeos também né Fã do Maestro Valdós Um abraço pra eles Os gêmeos Sabe de nós Vai no parceiro Gostosinho No parceiro O Amaral também A Bia Equipe de xoxota Sanfrada Já fechando com o Maestro É a mulher perfeita Que eu curava E fico Um prazer imenso Tá te conhecendo Sabe por que é nóis Tindo a carroça da saudade Do púfalo do Marajó Com os DJs Tom Wellington Franginha Você e ela no parceiro E ela toda timida Me dando bola Júnior Brasil Dá uma forra aí pra Juna Ponte Vai Puxa ela pra dançar Então não perdi tempo E cheguei junto Galera da Fazende Foi em uma festa Com a carroça da saudade Vem uma comitiva Mais ou menos Dos cinco carros Coração Obrigado Léo Você é Léozinho Tindo com L E por franjinha Obrigado os amigos da Arena São Felipe Os amigos da Arena Estão do Bacuri também Estão batando o trabalho Todo mundo que vem de fazer dinheiro Estão no coração do maestro Bobo Alves Vieram em peso aqui Estão com o Chinturui E agora E agora eu vou Pra carroça da saudade Com meu amor O meu parceiro Hélio Do Siqueira Bá Pensei que tu não vinha aqui Hélio Na carroça da saudade Com meu amor Mil bastos Esse som que é um show É um show pra galera Bora dançar Vai no bregaço Vai no bregaço Vai no brega agora vai Esse não pra que eu vou cantar Vem aprender Vem a dançar Eu vou te ensinar Esse não pra que eu vou cantar Vem aprender Vem a dançar Eu vou te ensinar Ei, você Os amigos do Mata Japa E depois do Mário fechando hoje Obrigado Mário É um Adailson Martins Vai no parzinho Ei, você Pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar E no parzinho É um É dois Um parzinho pra trás O Alex Yuri E também os primos do Toruí E a família Jesus Outra vez Tirou não para mais Outra vez Tirou não para mais E o Pirata Eu fumo mais Eu não trago E quando trago Não dou pra ninguém Eu bebo mais Eu não pago Só não briago As custas de alguém E a família argentina E a família argentina Tá aqui comigo Desde cedo Galera Quem foi campeão Cadê o nosso goleiro Cadê o nosso goleiro Cadê o nosso goleiro Cadê o nosso goleiro Eu bebo mais Ei, goleiro Só não briago As custas de alguém Vamos bater uma foto A galera diz Que eu não pago E aí, Sérgio Registra aí Só vou no vaco Eu nunca pago Mas é lá Parabéns ao time da Argentina Sou bom de papo A turma comenta Quem sabe que? Ainda pago o sapo Quando ninguém quer pagar nada Meu jeito é esse Eu chego Citando a mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Meu jeito é esse Eu chego Sentando a mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro O alto, o melhor goleiro do campeão Não tem dinheiro É o mais certo O Júnior Brasil gosta muito Dessa sequência Lá do Vero Peso Tomando Uma Sopa de Mocotó Olha aí Amanheceu E você não apagou Jorzeiro Tropicano Jorzeiro Endoideceu Meu coração Enlouqueceu A Cicírio Isso Quando é que você sai tão cedo E não avisa Depois chega tão calado E não explica O que aconteceu Só não deixa o Boró Bater o pênalti Viu, goleiro? Eu acho que mereço O amigo do Barbaro Os amigos da Vila Cabresto Vai rolar o CD do Maestro Vai rolar o CD do Maestro Vai rolar o CD do Maestro Vamos junto mesmo Meu coração continua Com ciúme Meu amor E o Maestro Chegou em Turuí Uma família Botafogo Você já ouviu falar Esta é a minha canção A minha história Eu vou lhe contar Eu tenho uma garota Que é um ar CD que vai rolar Em Cabo Frio Rio de Janeiro Foi um final de tarde Doido de rolar Quando eu nunca esteja o coração Você é vestida André dos Inceros A pinheta dele tem que cortar Tá feita a pinheta E os olhos verdes Gostei da camisa dele Viu? Hoje eu troco Com meu coração Arruma a camisa dessa Pro Júnior Corpo de princesa Só anda sensual E Mário Levantar o meu astral Você pode até Gostar de um Passar o café Do meu Bira O Bira Olha que gosta da sequência O outro caminho O mesmo ladrão De coração Você O ator principal O mesmo facudeiro Pode ver que eu não estou Sozinho Oh meu amor Oh meu amor Seja pra guindar Seu coração Oh meu amor Bora se ligar Marinho Dia 18 Fazer de Inaprime Recebe o maestro Nosso amor É um barco Sem velas A deriva No mar Da paixão Marinheiro Não vive Em terra Sempre deixa Saudade Abraça a pequena Que tá do teu lado Vem cá aproveita agora Pra dançar Agora meu amor Deixa o teu nome gravar Deixa Deixa eu entrar Deixa Não ficou ninguém Fazendina Todo mundo aqui Meu irmão Deixa eu entrar Vou navegar Brisa Brisa da noite Brisa da noite me cala Quando a saudade é maior Te amo em pensamentos Quando a tristeza me E não passe no gostosinho Vai E quando bate a lenda Pra você que gosta do que é bom Peito de ferro corrói Então deixa Deixa eu entrar Onde? Nesse tema Deixa eu entrar Vão O Emerson de Jesus Do Tiaguino O Reinaldo Queimado Também do Turuí Todo mundo Continuou Nosso amor É um barco Sem velas A deriva No mar Da paixão Rapaz quando eu falo Que é tudo mesmo É porque é tudo de verdade Você que gosta muito de beber Fim de semana é um barato Pode crer Serpa pra matar-te com a escola Mas você tenha cuidado Com o famoso O Neguinho do Laranjão Não é uma droga perigosa Que a gatinha usa para lhe roubar Quando ela bota no seu copo Você fica arrubinado No final tu sai roubado Ela chama o cara Ela te chama de céu Já foi Ela leva teu anel É muito rápido Ela te... Nunca vi uma coisa dessa Eu, hein Ela te chama de amor E o cabeludo Vai sentir é muita dor Ela te chama de meu bem Falei tudo Tudo que tu tens Falei tudo Dança, 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 dança Dança, dança, dança Bora, Turuíba Dança, dança Sem parar O brega da zorra É muito fácil de dançar Cante, cante Fabiá, a Argentina Tá na frente, meu irmão Agora sim Agora sim Dança, dança, dança Sem parar O brega da zorra É muito fácil de dançar Cante, cante Sem calar O brega da zorra Ainda bem que eu não vou dirigir Gilda Strica Vamos falar sério Não pode faltar nada hoje Viu, gente E a família da Argentina Tá na frente Alô, Mário, agora Eu sei que tu gosta Da sequência Que não gosta André dos Sinceros É o nome dele, meu irmão E o primeiro O primeiro a gente nunca esquece Eu vou dizer porquê Tradição e qualidade Há muitos anos Wellington, você vê É uma história de amor E Wellington, boy também, hein Gaiata 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 Furioso Camarão também Homem bagulhador Poderoso Pugu Pugu Poderoso Pugu Eu quero ser tua O meu parceiro Miguel também E a equipe Vira-lata Toda a família Rock Sem fim Da pedra Pagu Bola Bola Sabe que nós, né, irmão E a família Darena do Bacuri Em peso Família São Felipe Galera da família Dança E aí? Eu quero te sentir Eu quero te provar Pois todo meu desejo É ficar ao teu lado Eu vou te namorar Eu vou te conquistar O danço, danço, danço O danço, danço, danço O danço, danço, danço O danço, danço, danço Oi, Lourita Oi, Lourita Oi, Lourita Oi, Lourita Vem comigo Oi, Lourita Vem comigo Oi, Lourita Não, mas te quero que não dance o bolero Tente quem te quer Pode chegar junto, meu irmão Cuido da vida, é isso que é certo Tem vergonha na cara, porque eu vou te dizer Ô, meu parceiro, mira Porque minha brava não me assusta E quando grande, meu povo se assusta Esse minuto dos pés e da cabeça És muito grande, a mim não merece Não inventa paquita que nós Tá tocando Não inventa paquita que nós Vamos que vamos Não inventa paquita que nós Pode subir Tá tocando Não inventa paquita que nós Tá tocando Tá tocando Oi, Lorita Oi, Lorita Alba, produção É o chão, é? E aí, Mário Agora se dá seja, Mário Sabe o que é nós, irmão? Ô, morena Alô, cabeludo, daqui a pouquinho Vai todo mundo lá Pra Bahia do Caripi, viu? É uma resenha sem som Só pra beber Eu tô com o Mário do Vepó, assim, ó Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Lorita 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 Meu parceiro Rafael O David Lá do Monte Santo também Todo mundo comigo, ó Bora, Rafinha Lorita 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 Eu falei tudão De verdade E agora, maestro Agora É o jeito a gente beber mais uma Me dá um tempo pra pensar É Tenho que criar coragem pra me arriscar A música certa na hora certa, né, DJ? Por favor, entenda o que eu tô passando Traz o uísque Olha esse roscopo Que no tempo não tô recusando Quem sabe vai cantar comigo agora, vai O problema O problema É Tenho receio de me envolver Outras pessoas Vocês são demais Vocês realmente são demais Tenho medo Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tenho medo de me entregar Falta meia hora pra meia-noite, gente Essa música aqui, ó Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-moito eu aí em frente Daquele jeito pra gente se amar Vocês são demais Vamos lá Faz tempo que estou te olhando E te desejando E você sabe Alguém sabe cantar no refrão essa música, sabe? O seu marido não votar Então bora ser feliz, vamo lá Eu sei você tava carete Ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Eu quero ouvir vocês agora, lá Quando a gente fez amor E aí? Você tem meu amor Se se tem carente Vou lembrar da gente Chama aí Me chama que eu vou Onde já? Hoje só para a sala Na ele armada Dentro do banheiro Tá chegando um novo carretinho de espancação ali O Gerson Lopes vampou A gente faz amor E a gente vai A gente faz amor E aí? Pra quem é vencedor essa música Pra quem é vencedor essa música Nunca foi sorte Sempre foi Deus, DJ Desde menino Meu sonho era ser aquele Quem acredita em Deus aí Joga o bracinho pra cima aí, gente Bola o gado no chão O cara vê você vencer Mas ele não sabe que você passa pra conseguir Na verdade E hoje é joelho no chão E agradeço ao Senhor E essa música fala tudo, gente Porque o meu sonho de infância se realizou Tá aceso Olha aí, gente, vai Lá que Deus foi e serei Nunca vou abandoná-lo Bora cantar X, gente Nunca foi sorte Sempre foi Deus, ó Só vocês agora, vai E nunca foi sorte Sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi ele quem deu A luz que me guia Durante essa estrada E graças a ele Eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje Foi ele quem deu A luz que me guia Durante essa estrada E graças a ele Eu sou o rei Meu parceiro Bira da Argentina Obrigada Bambira Mas meu parceiro Yuri Bresson Diferentos e iguais Bora cantar Yuri Bresson Vai achando que é fácil Conviver com a dor Abraça o teu amigo Cachaceiro Abraça a tua amiga Cachaceira agora Vai achando Bora cantar, gente Bora cantar, bora Trocaram o meu beijo Nem de outra pessoa Quem sabe vai cantar comigo Vai! Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai! Mais alto, mais alto! Quem vai ligar Querem ter Quem sabe agora, vai! Eu vou falar que não Eu vou falar que não Não quero beijar Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quer beijar E aí cafezinho? Falar que te odeio Fabinho da Argentina Mais em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Abraça o teu amor, gente É por isso que o Mário gosta do Vário Qual o teu DJ? Fala pra mim, Mário, fala pra mim Falta o Alves E dia 18 vou montar no Fazerina Prime E tem um show pra galera em Fazerina Júnior Brasil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Pode ficar melhor É o briseiro do meu Será que alguém sabe cantar essa aqui? Mais ou menos assim, gente Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda Eu quero ver todo mundo agora tomando uma gelada E preparando pra cantar comigo Você, gente E dessa vez não vai ser diferente Só vocês, só vocês Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Vai ver que só não era a nossa hora Segurou a da mão Minha menina, eu te peço, então volta Então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta E da não Eu te peço, então volta